Bom dia gente doente, hoje trago o passado do Parpolreise, fiquem atentos porque com essa história vocês podem acabar aprendendo uma lição importante, então vamos lá, desde a sua infância, Parpolreise era muito viciado em comidas da cor roxa, ele só comia uva, beterraba, repolho roxo, berinjela, todas as frutas e legumes que você puder imaginar dessa cor, a mãe de Parpolreise até ficava feliz porque eram comidas saudáveis, só que depois de alguns anos comendo apenas esse tipo de comida, algo começou a mudar em Parpolreise, ele peidava muito mais que o normal, O padrão de peidos para um ser humano normal é de 5 por dia, e o poder destrutivo é de 0,5 Newton, porém, no caso de Parpolreise era um pouco diferente esses números, a mãe ficou preocupada, então o levou a um médico, mas ele disse que é normal na puberdade, depois que o médico voltou pra casa, ele começou a ficar com dúvidas se era normal o caso do Parpolreise, ele pesquisou na internet e descobriu algumas coisas, comidas de cor roxa possuem a substância, ácido elágico, responsável por aumentar o poder destrutivo dos gases, e descobriu que comidas dessa cor são bons para idosos, Parpolreise não era idoso, então isso devia estar aumentando a taxa de peidos por minuto, mas o médico dormiu tranquilamente porque aquilo não era problema dele, na casa do Parpolreise, tudo estava normal, até que ele chegou perto da mãe dele pra pedir algo, e aí ele começou a peidar, geralmente ele não peida perto de ninguém, mas dessa vez foi diferente, e ele peidou várias vezes em sucessão, quando o Parpolreise percebeu, a mãe dele tinha sido desintegrada, Parpolreise ficou muito triste, então correu até os amigos dele, mas isso aconteceu de novo, a única pessoa que sobrou foi sua namorada, mas ela também não suportou, Parpolreise ficou devastado por 5 minutos, até que ele percebeu que não estava mais triste, peidar fazia ele se sentir bem, era uma sensação boa, libertadora, ele não estava mais chorando, e então ele simplesmente começou a passear pela cidade libertando suas nuvens roxas por aí, Parpolreise alcançou a verdadeira paz, é isso galera, espero que vocês tenham gostado, a lição de hoje é, peidem bastante, isso te faz se sentir melhor, até mais.